Vamos falar sobre duas descobertas recentes publicadas no The New England Journal of Medicine a respeito da COVID. Uma delas relacionada ao uso de máscaras e outra relacionada à COVID longa. Vem comigo! Boazinhas pra todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Fácil da Medicina e Ciência de Saúde e o Impacto sobre todos os nossos pacientes. Vamos falar sobre dois estudos aqui que foram publicados recentemente, na última semana, no The New England Journal of Medicine, que é uma das melhores revistas de medicina do mundo. O primeiro estudo fala a respeito do uso de máscaras e o segundo, sobre os efeitos da COVID longa, tenta explicar um pouco sobre quais são os mecanismos fisiopatológicos que causam os sintomas da COVID longa. A primeira coisa, então, foi um estudo chamado Levantamento do Mascaramento Universal nas Escolas, Incidência do COVID entre Alunos e Funcionários. A gente traduziu aqui o título, basicamente, por que foi a retirada do uso de máscaras obrigatório nas escolas, nos Estados Unidos, mais especificamente em Massachusetts, como se deu a incidência, a ocorrência dos casos de COVID entre alunos e funcionários. Aqui estão os autores, né? Tori Koger, que é PhD e tem mestrado em Public Health, em Saúde Pública, e vários outros autores aqui desse estudo. Esse estudo foi publicado no dia 9 de novembro de 2022. Basicamente, o que esse estudo fala? O link depois vai ficar nos comentários aqui do vídeo. Mas ele fala a respeito de um estudo de vida real, em que nos Estados Unidos, mais especificamente nos Estados de Massachusetts, foi levantado, foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas. Só que algumas escolas de alguns distritos de Massachusetts, principalmente relacionadas na região do distrito de Boston, eles continuaram usando máscaras. As escolas continuaram usando máscaras. Como consequência, várias escolas deixaram de usar máscaras e algumas escolas usaram as máscaras. Foi feito, então, estudos para ver como que ficou, como que ficaram os casos de COVID relacionados a uso ou não de máscara. Como que foram os casos no mundo real, nas escolas que deixaram de usar máscaras e nas escolas que continuaram o mandato de realmente continuar utilizando máscara. Como consequência, a gente tem algumas conclusões aí que foram tiradas desse estudo. O objetivo aqui do nosso vídeo não é falar sobre o método do estudo, né? O link vai ficar na descrição para quem quiser saber em maiores detalhes. Mas aqui, então, a gente tem uma informação que fala, entre as conclusões, né? Então, entre os distritos ex-escolares na área metropolitana de Boston, a suspensão dos requisitos de uso de máscara, de mascaramento, foi associada a 44,9 casos adicionais de COVID por mil alunos e funcionários durante as 15 semanas após a rescisão da política estadual de mascaramento. Ou seja, nesse estudo aqui de vida real, mostrou-se que retirar o uso de máscara teve um aumento mais de 44 casos adicionais de COVID a cada mil alunos e funcionários. Ou seja, a máscara, mesmo que utilizada de forma inadequada, como por muitos alunos, né? Que no meio das aulas acabam sem querer utilizando de forma inadequada, mesmo assim, se você retirar por completo o uso de máscaras, a gente tem um aumento do número de casos. Nesse estudo mostrou que foram mais de 44 casos a cada mil usuários, a cada mil pacientes, né? A cada mil alunos e funcionários. Ou seja, esse estudo reforçou um caso de vida real, um caso de mundo real, que o mascaramento, sim, protege as pessoas de pegarem, contrairem COVID. Nesse estudo, 44 casos, um pouco mais, né? 44,9 a cada mil pessoas. Muito interessante notar esse outro estudo que a gente tem aqui relacionado também ao COVID, né? A pandemia, que são os efeitos da COVID longa. Aqueles sintomas que alguns pacientes têm relacionados não ao momento da aquisição da COVID, mas muitas semanas ou meses após a infecção pelo COVID. Então, o título do artigo é Déficits Cognitivos em COVID-19 Longos, né? Então, caso de COVID longa, né? E foi publicado pelo Varon Venkataramani, que é médico e PHD, e Frank Winkler, que é médico também e PHD. No dia 10 de novembro de 2022, E aí, vamos ler primeiro o primeiro parágrafo, porque vale a pena a gente entender aqui junto quais são esses sintomas que foram estudados, né? Então, alguns pacientes que se recuperaram de uma infecção de COVID, né? Relataram disfunção cognitiva, transitório ao mesmo duradouro. Então, dificuldade de pensar, né? Dificuldade de raciocinar. Isso inclui pacientes infectados com SARS-CoV-2, né? Que é o coronavírus. Muitos dos quais, incluindo aqueles com doença leve, relataram déficit de atenção, funcionamento executivo, déficit de linguagem, velocidade de processamento e memória. Ou seja, pessoas que contraíram o COVID, né? Tiveram o coronavírus, tiveram alguns déficits cognitivos. Sintomas referidos coletivamente como névoa cerebral. Juntamente com o aumento da incidência de ansiedade, depressão, distúrbios de sono e fadiga, essa síndrome de comprometimento cognitivo contribui substancialmente para a morbidade, né? Das condições pós-COVID, também chamadas de long-COVID. Ou seja, a COVID longa, né? Basicamente, o que esse estudo fez foi fazer um estudo experimental utilizando ratos. Então, tem uma série de poréns que a gente tem que utilizar, né? Que a gente tem que sempre fazer essa observação, né? Que estudos experimentais em ratos não necessariamente refletem resultados que seriam obtidos em humanos. Mas esse estudo mostra, em parte, qual que é uma possível via fisiopatológica que explica o motivo de muitas pessoas que contraíram COVID terem desenvolvido déficits cognitivos de longo prazo. Aí, esse artigo, então, vai ficar na descrição para quem tiver mais interesse. Só vamos dar uma olhada nessa imagem que vale a pena a gente olhar. A gente tem aqui, então, né? O estudo que foram feitos, né? Os ratinhos, então, eles foram infectados com o vírus SARS-CoV-2, né? Que é o coronavírus. E isso, no estudo aqui dos ratinhos, quando foi olhar o cérebro dos ratinhos, encontrou-se uma inflamação no sistema neurológico, nos neurônios do ratinho. Em algumas regiões específicas, de forma que alguns mediadores, né? Algumas citoquinas, algumas quemoquinas, algumas substâncias químicas relacionadas aos cérebros, né? Principalmente essa CCL11, aumentou a produção dessas substâncias e aí isso fez com que ativasse algumas células, que são as células da micróglia. E essas células da micróglia, então, com essa inflamação no cérebro, causou disfunção cerebral. Principalmente relacionada ao processo de destruição, a perda de mielina dos neurônios. E também com a redução da geração, né? Da gênese de neurônios na região do hipocampo. E isso levou, como hipótese, né? A esse problema cognitivo. Então, basicamente, a gente tem com a infecção, após algum tempo, que é relatado no artigo, tem a produção de alguma substância que levam à inflamação cerebral, ativação dessa célula micróglia, e aí, como consequência, a disfunção cerebral, tanto pelo processo de desmilenização, quanto com a diminuição da gênese de novos neurônios na região do hipocampo. Então, basicamente, esse processo que foi descrito nesse artigo, ele mostra pra gente uma via provável da causa da COVID longa em animais e que muito provavelmente é similar em seres humanos, mas que a gente precisa de novos estudos pra mostrar que isso acontece também nos humanos. Mas, do ponto de vista clínico, a gente sabe que muitos pacientes relatam esses impactos cognitivos relacionados à COVID longa. A gente tem ainda, nessa mesma publicação atual do New England, que vai ficar na descrição, uma entrevista em áudio sobre o mascaramento e COVID-19 falando sobre esses artigos, sobre esses estudos. Então, nessa entrevista de áudio realizada no dia 8 de novembro de 2022, os editores discutem o valor do uso de máscaras do combate à COVID, incluindo um novo estudo do mundo real sobre o impacto do uso de máscaras nas escolas. O que eu acho que é importante relacionar desses estudos? Primeiro, é entender que a gente tem algumas informações bem importantes de mundo real, então, com esse estudo nas escolas em Massachusetts, que mostra que máscara funciona. E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns estudos agora em modelo animal mostrando que a COVID-19 longa tem um substrato fisiopatológico relacionado a dano cerebral associado à inflamação cerebral. Então, existe um traçado aí mostrando uma solução para a gente prevenir a doença, o uso de máscaras, e, ao mesmo tempo, quem contrai a infecção, mesmo que seja leve, pode causar os efeitos, ter o desenvolvimento de impacto cognitivo relacionado à COVID-19 longa. Eu acredito que esse tema é um tema extremamente importante de se estudar, é um tema que se tem estudado ao longo do mundo todo, relacionado à pandemia, mas, agora, a gente tem menos preocupação da população de forma em geral. Mas é importante a gente lembrar que novas variantes têm surgido e que a gente ainda não sabe se essas novas variantes têm um impacto em causar a COVID-19 longa. Então, talvez, as pessoas estejam muito tranquilas com relação à pandemia, em um momento, a fase atual da pandemia de COVID, pensando que ela causa menos mortes, mas, talvez, elas não estejam pensando nos impactos cognitivos que a COVID-19 longa pode causar, que a gente só vai conhecer ao longo dos próximos meses, dos próximos anos com os estudos. Mas estudos em modelos animais já mostram que existe um impacto cognitivo impotencial que provavelmente acontece também em humanos. Minha posição particular a respeito, qual que é a mensagem para levar para casa, qual que é a moral da história? A moral da história, a minha visão, é que máscara funciona, se você quer prevenir de ter COVID longa, se você quer prevenir de ter déficit cognitivo, se você está numa profissão ou se você tem interesse de manter a sua cognição, a sua função cerebral ao longo da vida, vale muito a pena você tomar cuidado com a COVID ainda. E uma das formas é utilizando máscaras. Eu particularmente acredito que muito mais do que um governo obrigar o uso de máscara, muito mais do que uma organização, uma empresa obrigar o uso de máscara, a informação deve chegar nas pessoas. O papel das organizações, do governo, é transmitir essa informação de que máscara funciona e deixar para as pessoas utilizarem as máscaras à medida em que elas tenham necessidade. Tem pessoas que estão em lugares aglomerados, em lugares fechados, no seu dia a dia, que tem um risco muito maior de contraírem a COVID. Tem pessoas que vivem no dia a dia em ambientes abertos, com um distanciamento social enorme, que provavelmente não precisam utilizar máscara. Agora, a mensagem que eu acho que é importante é que a gente não deve esperar nosso governo, nossas empresas, nossas organizações, ditarem o que a gente tem que fazer. A gente não precisa esperarem eles mandarem utilizarem máscara. O governo, as empresas, têm interesses políticos e econômicos que não têm nada a ver com a minha saúde e com a sua saúde. Então é importante você ter uma boa informação. E essa é uma boa informação. A dica que a máscara funciona, a dica que a COVID longa existe. Existem fundamentos neurobiológicos que explicam o déficit cognitivo que a gente não sabe se é para a vida toda. Então, a máscara é um bom jeito de prevenir isso. E quem melhor do que você mesmo, do que eu mesmo, saber se eu devo ou não usar máscara e em quais locais. O papel do governo, o papel das empresas é melhorar essa equidade, esse acesso das pessoas às máscaras. Máscaras cirúrgicas ou máscaras com controle maior respiratório, como as N95 ou máscaras de maior poder de filtração do ar, que faz com que mesmo em ambientes aglomerados, a gente esteja protegido. Então, o papel dessas organizações, do meu ponto de vista e do governo, é de melhorar a equidade e melhorar, comunicar bem sobre essas informações. Agora, a gente não deve de forma nenhuma ficar esperando o governo às empresas nos obrigarem a fazer alguma coisa. A gente, tendo a boa informação, a gente já pode agir a partir de hoje. E é isso que o New England está falando para a gente, que a gente tem uma boa informação, tanto a respeito do uso de máscaras, quanto a respeito dos mecanismos que causam os déficits cognitivos da Covid longa, mesmo naquelas pessoas que tiveram sintomas fracos de Covid. Bom, os links para esses artigos são bem interessantes, aqui a gente falou bem superficialmente sobre eles, mas para ver em detalhes tanto o áudio quanto os artigos vai ficar nos comentários de vídeos e se você gostou desse conteúdo considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.